Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Continua! Peraí! 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 forta! Peraí! 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 E aí! Suba abasão esse! Vemato! 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 Boa! 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 Não solta! Não solta! Não solta! Não solta! Não solta! Boa! Boa! Jamais! Jamais, isso aí! Isso aí! Boa! Boa! Jamais! Boa! 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 Tchau, tchau. 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 Pra você, pra você, pra você. Isso, isso. O que é que tem aí? Isso, com calma, com calma. Espera a sua vez, espera a sua vez, sem estresse. Solta o peso. Solta o peso. Solta o peso. Dificultante respirar. Isso, isso. Vai ganhar o pescoço pra mim. Pescoço. Isso, tenta a cara dele. Isso. Pescoço. Pescoço. Calma! 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 Calma que calma! Calma, para você, para você, um retorno para eu. Só... ge 대한 Bild. E aí tem torno. Vamos lá, vamos? Sim. Fica na tela, tá bem! Fica na tela e tá bem! Fica na tela e tá bem! E aí na tela tá bem! Fica aí! Dudos desse seu dia, hein? Dito! Capilônia, paixa ruxa, luta casada, Ki e Nuki, Ares, Pesagem. Capilônia, paixa ruxa, luta casada, Ki e Nuki, Pesagem. Ta alto, burinim, ta alto, laça o pescoço, brota. Isso, isso, faça seu jogo aí. Isso, 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 é isso mesmo. Isso, 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 faça seu jogo aí. Vai, 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 continua, pega o que tu quer dentro da baixa. Isso, 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 vai, continua, continua. Isso, vai, continua, continua, continua. Continua, continua. Continua, Curilí. Vai, 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 dá-se. Leva o cotovelo dele pra baixo. O cotovelo dele pra baixo. O cotovelo dele pra baixo. Isso, o cotovelo pra baixo. Vai, 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 trouve. Tchau, isso, vai, tô. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ares, p�w. Álvaro Guilherme, Aliança Coutinho, Álvaro Guilherme, Aliança Coutinho. Música Rodrigo Aldares, equipe Águia Dourada, Juarez Neto, equipe Águia Dourada, N 간ções Águia Dourada, Juarez Neto, equipe advertising, Na plateia Soft counters the world, Area Giles Neto, equipe advertising, unanimous support for energy us all the笑 выход suchstand do mitä am vehicles Mon кар Model 3 Soca! 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 Não tira essa esquerda aí! Agora! Agora! Soca! 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 Tá saindo! Deve sair muita luta! Vai lutar muita luta! Agora! Isso que ele se libertou! Agora! Difer этой esquerda! Uma luta! Vou te nieuws! Agora! Agora! Agora, quem não ir, quem não ir agora? Vai tirar essa luta agora, não deixa isso aqui de novo. Não tira a mão daí, irmãos. Explode então, agora. Um doisinho, um doisinho. Sobe de dar, não deixe de encaixar. Não se tira, não deixe de encaixar, não deixe de encaixar. Se tira a mão aí, não deixe de encaixar. Um doisinho. Vamos, vamos. Um doisinho. Vamos! Vamos! Deixa eu atacar aí, dá pra apertar, se eu acorde. Minha perna tava tão esticada, né? Agora, então, agora, agora, fica subindo! Subindo! Você tá lá do peito mesmo! Você tá lá do peito mesmo! Vai, vai, vai. Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Beleza! Vem! Vem! Vou! Ele bateu o ovo! Uh! Vem, não! Vem! 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 O que você quer ir lá? A gente viu ela bateu pra ele, pra você. Eu tô peiga. Márcia Peim. Tem que ver. A CIDADE NO BRASIL 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 MISCAMENTO MISCAMENTO Vai pra meia quarta, Timóteo! Puxa a nua! Puxa a nua! Puxa a nua! Exatamente! Puxa a nua! Puxa a nua! Viva de juventude! Puxa a nua! 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 Protege o pescoço, Timóteo! Olha o pescoço, Tiago! Protege o pescoço, Tiago! Protege o pescoço! Tira a bandeira daí, Tiago! Tira a bandeira, 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 T Atenção, recebem prevenção, muito graçado em baixa rocha, 80 quilos, Francisco Júnior, equipe do VTT, Washington Luiz, equipe do VTT. Obrigado.